Hoje no Falantes, aqui no Domingo na Casa, teremos um grupo de tatuí, de rap, alternativa AP. E hoje, com uma proposta um pouco diferente, teve uma galera aí que interagiu, fez umas perguntas e tal. Curte aí a entrevista que foi bacana. Estamos com o grupo Alternativa AP, lá de Tatuí. Para começar, a galera se apresenta aí, para a galera que está assistindo lá. Você? Everton. Júlio, DJ Julião. Paulo. Sou o Juninho Oliveira. E para começar assim, quando que vocês se trombaram e tal? Falaram, vamos conhecer o camarada, vamos fazer um grupo e tal. Como que vocês se juntaram assim para começar a fazer a fita? O Alternativa AP, na verdade, ele é formado desde 2009. 2009. A gente se reuniu, eu e o Paulo. O Paulo tinha um grupo e eu tinha outro grupo também que nem chegou a acontecer. Aí a gente se uniu e formou. Carregava na época o nome de Revolução. Talvez por ter já existido grupos com esse nome, a gente trocou. Eles preferiam o Alternativa AP. Ficou mais com a nossa cara, que é a Alternativa AP. Alternativa Positiva. O que significa positividade, né? Independente, a gente trazer uma mensagem boa através do som, que é isso. É, beleza. E, assim, de influência, assim, o que que é? Sei que cada um tem o seu, né? Você fala, puta, eu ouvi o som de sabotagem e tal, vou fazer uma fita dessa, mas dá pra pôr a minha cara. Como que funciona assim? Além também do processo de inspiração e tal, de vocês criarem a letra, assim. Bom, o primeiro som de rap meu foi Conexão do Morro, Super Billy. Entendeu? Das antigas. Foi o primeiro som que tinha um CD que era Espaço Rap ao Vivo. O primeiro Espaço Rap ao Vivo que lançou, Super Billy. Influências nacionais, lógico, sabotagem, racionais, realidade cruel, facção. É isso aí. E, assim, é... Bacana ver a ideia, né, do conceito do rap. E agora vamos fazer um negócio diferente. Queria saber aí, alguém de vocês aí, quem quer fazer uma pergunta pro grupo aí? Vamos lá. Meu nome é Vinícius aí, tô com a galera do Falantes aí. Obrigado por ter vindo aí. Puz, eu queria saber assim, cara, que se tem alguma música aí do rap nacional que todos em comum aí gostem. Se gostar, citar ela aí pra galera aí, que fica a referência pra todo mundo aí. Acho que... Acho que fim de semana no parque, racionais, racionais, pra mim acho que foi uma música que marcou... Todo mundo tá ligado. Fim de semana no parque, racionais, não tem pra ninguém. Eu acho que é uma música que marcou já em vários também, como em mim também. Eu tenho várias influências, mas eu curto muito o MPB, me envolvi com o pessoal do Alternativa AP. E tô aí na caminhada com eles, aí vou ver o que acontece. Pra mim, cara, uma das músicas que eu gosto pra caralho no rap nacional é Apenas Uma Vez, do Realidade Cruel. Eu acho muito louca, passo uma ideia meio grau, da hora, ao menos uma vez assim. É. Esse som aí eu fiz até isso, lembranças meu, né? Tipo, é uma música antiga, porque já de mil anos, entendeu? Você escutava ela e você tava passando os bagulho ali, eu ouvi ela esses dias, daí eu já... Daí já comecei a lembrar de várias fíticas, entendeu? Daí foi... Bacana. E antes, assim, de a gente fazer a última pergunta, tem aí algum lugar no site e tal, que a galera pode estar consultando ou pra saber o YouTube, link de vídeo, pra galera depois poder, quem vai assistir o Falantes lá, saber onde pode encontrar a música de vocês. Sim, a galera pode estar consultando pelo YouTube, né? Alternativa AP e pelo SoulCloud também, Alternativa AP. É só achar lá, tem vários sonhos da gente lá. E nossa assessora tá fazendo um blog aí, que ela vem cobrir o evento e vai estar lançando um blog nosso aí, da Alternativa AP e tal, que vai ter em grego. Também tem um canal do YouTube lá, que é JCFX Produções, que tem os vídeos lá da caminhada nossa. Tem um vídeo aí que a gente cantou aqui com a realidade, com o X da Questão, a última vez que a gente venha pro Sorocaba. A gente vai lançar também essas fotos, as músicas novas nossas, tá tudo aí. Permeza? Bom, esse aqui foi mais uma edição do Falantes, Satisfação, Alternativa AP aqui, agradecemos aí a presença de vocês. Eu sou o Michel Martins e muito obrigado. Pagapalco, só que valoriza a sua família. Tem delegante na trilha, irmão segura a fé, diferente dos velhos, que bate até mulher. E acha até bonito, se sente uma iorada, a nossa que não fala, que não é hospital. E se liga, paga pau, que é que cê vai cair. Desatar na manhã, quer ouvir você por mim. Sai da minha reta, sai do meu caminho. Não curto, polícia, muito menos é polvio. Sai da minha reta, sai do meu caminho. Não curto, polícia, muito menos é polvio. Sai da minha reta, sai do meu caminho. Não curto, polícia, muito menos é polvio. Sai da minha reta, sai do meu caminho. Não curto, polícia, muito menos é polvio. Salva de bola pra nós que não esquece. É desse jeito, rapaz.